Vamos fazer um maxi colete de forma rápida e fácil utilizando uma camisa masculina Já vai deixando aquele like e compartilhando Vou começar removendo as mangas Tô cortando aí bem próximo à costura, que é pra aproveitar bem o tecido Agora tô removendo a gola da camisa E no passo seguinte vou acertar essa parte aí que é próxima à gola também Fácil demais, né? Agora vou abrir aí os botões e vou cortar essa costura dos dois lados Que é pra depois eu fazer uma barra só, né? Vou dobrar aí de fora a fora o tecido Então acerta bem e vou remover esse bolso aí pra dar uma cara assim mais feminina A esse colete feito com camisa masculina Esse bolso a gente pode aproveitar em outro passo a passo Agora é só dobrar, passar o alfinete e costurar Simples assim Eu vou fazer a costura na máquina Mas quem não tem a máquina pode fazer a costura à mão mesmo, tá? E depois pega o ferro de passar roupas e firma bem essa vinca, né? Bem essa marcação aí pra ficar com acabamento legal E agora, ó, a costura tá pronta Fácil demais Na parte de trás, onde tinha essas pinças, eu passei uma costura Que é pra deixar o colete mais justo ao corpo E assim ficou o resultado final Deixa aí o seu like, seu comentário Compartilha o vídeo com as amigas E em breve tem mais passo a passo no canal Um forte abraço Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.